Fala galera, Joinville Games na área, eu sou o alemão, estamos aqui com o nosso amigo Jean. Eu mesmo, é isso aí. O Batman Jean, Jean encanador, Batman chapado, é tu mesmo, né? O Batman chapado, é esse mesmo. O herói que você não quer. Exatamente. Então, com o lançamento do novo Homem-Aranha, o novo Spider-Man exclusivo para a PS4. Isso aí. A gente resolveu falar sobre um assunto interessante, Jean. Qual seria esse assunto? Hoje será o assunto mais especial e mais super dos últimos tempos, que é os jogos de super-heróis. Porque assim, não teve muito jogo bom, a gente vai ser sincero. E o Homem-Aranha parece que vai ser diferente disso, parece que ele vai vir aí sendo realmente alto nível. A gente ainda não jogou, mas tá quase. E cara, que bom, que bom que faltam jogos bons de super-heróis. A gente tem alguns, mas a maioria é meio zoado. Então, alemão, vamos lá. A gente tem aqui anos e anos de jogos do Homem-Aranha, do Batman, do Super-Homem, para a gente comentar. Mas eu quero comentar, assim, com um bem antigo, que é aquele do Nintendinho ainda, do Batman. Não sei se você lembra. Era um bem zoado de beat'em up, né? Para quem não sabe que é beat'em up, é que você vai batendo nas pessoas. Esse é o tipo de jogo. Você teve contato com aquele jogo? Não. Na verdade, eu conheço o jogo, mas eu não tive contato. Esse foi, talvez, um dos únicos jogos de super-heróis que eu não tive contato. Mas como eu estava dizendo, esse jogo do Super Nintendinho, do Nintendinho, na verdade, era bem legal. O Batman era roxo, porque não dava para fazer o Batman preto, porque senão ele ia confundir com o fundo. Então, o que eles optaram? Em botar o Batman roxo. Era legal e é um dos primeiros que a gente tem. E era bem divertido, porque ele era bem... Para aquela que jogou, eu acho que pouca gente jogou, mas ele era bem fácil de controlar. E, assim, apesar de você não se sentiu o Batman, porque era meio tosco, né? Não é igual hoje em dia, que a gente tem essa tecnologia toda, mas eu acho que ele representava bem o personagem. Porque os cenários eram legais, era tudo meio dentro de um lugar meio tarde, assim, sabe? Uma... Como é que chama? É meio rococó, assim, as estruturas que tinha perto do lugar. E era bem legal de se jogar. Depois a gente tem várias evoluções desse mesmo jogo, né? Óbvio que foi, tipo... Eu não lembro se foi a mesma empresa que fez, mas eram jogos muito parecidos também já para o Super Nintendo, né? A gente teve Batman e Robin, que teve lá os... Do Mega Drive também. Do Mega Drive. Do Mega Drive Super, né? Do Mega Drive teve um desempenho muito melhor do Batman e Robin, em questão de gráfico e tudo mais. O Mega Drive era melhor com sprites, né? Na verdade, a SEGA é melhor com sprites. Em toda a carreira dela de videogames, os sprites da SEGA sempre foram mais definidos. Então, o Batman e o Robin do Mega Drive davam um palmo no Super Nintendo. O que não era ruim também, mas o do Mega Drive detonava, né? É, e era baseado no desenho, né? Aquele desenho muito louco que tinha do Batman. Passava no SBT. É, que tinha aquela voz do Batman. Meu Deus, o Batman. É, o Márcio... Márcio Seixas. Márcio Seixas. Mauro Seixas, eu não sei. Márcio Seixas, que faz a voz da Disney. Procure no YouTube. É verdade, a gente tá envolvido em muita treta lá do... Como ele chama. Daquele Marcelo Rezende pirateado lá. Procure no YouTube, vocês vão dar risada pra caramba. É, muito coisa aquilo lá. 322 vídeos sobre o Márcio Rezende. É engraçado. Mas, fora disso também, a gente começou a ter bastante no Super Nintendo jogos de luta. Eu tinha um... Na verdade era do Mega Drive, mas também tinha pro Super Nintendo. Que era um jogo de luta só entre os heróis da DC. Então você tinha o Aquaman, o Flash, tinha os vilões lá, que era o... Como é o nome daquele... Lex Luthor. Só essa galera malvada aí. O Coringa eu acho que não tinha. Mas era muito legal. E começou a ter esse investimento maior mesmo da parte das empresas. Em jogos de... De super-heróis mesmo, né? A gente teve também bastante jogo de beat'em up da Marvel. Tinha um muito legal do X-Men, cara. Você... Cada fase você escolhia um X-Men. E cada X-Men tinha uma habilidade diferente. Por exemplo, o Wolverine escalava a parede. Então, pra você passar dessa parte da fase, você só consegue passar com o Wolverine. Então você tem que ir lá pegar o Wolverine e vir aqui escalar a parede. Ah, o... O... O Ciclope. O Ciclope passa daqui porque consegue atirar na parede, explodir a parede. Então, começou a ter bastante esse investimento. E começaram a ser jogos bons no Super Nintendo. Aliás, vale uma citação aí em relação ao Super Nintendo no jogo do Wolverine exclusivo. Que era só do Wolverine. Que era bem legal. Não chegou a vencer. Não é joguinho, não fez. Tinha uma movimentação perfeita, assim, cara. E o jogo do Spawn também que tinha pro Super Nintendo. O do Spawn era da hora. O anti-herói. O spoiler. É. Que tinha o do... Não dá pra citar a Ripley aqui, mas tinha o do Ary também. Que era trabalhar do mesmo modo aquele... Como é que fala quando é plataforma? Plataforma. Plataforma. É. O do da plataforma é plataforma. Mas, enfim. Eram três jogos muito bons. Mas, principalmente, pelo design do Wolverine, que era muito legal. E a movimentação também. Era com a roupinha amarela? Sim. A roupinha amarela clássica. Nossa. Isso aí. Então, mas é legal que a gente vê. Porque nessa época, realmente, foi onde começou a ter esse maior investimento. Que as empresas começaram a ver que os videogames eram um lugar legal pra você botar os personagens. Por conta de, assim... Geralmente, você lê em quadrinhos, né? Que era naquela época, não tirando filme, assim. Nem em série de TV, tanto assim, naquela época. Mas, é... Já começaram a perceber que no videogame você podia se sentir muito mais o herói do que só de você ler as histórias dele nos quadrinhos, né? Então, era um ponto que as empresas acharam que elas tinham que fazer um investimento bem forte. Só que, como a gente sabe, o tiro saiu pela pulata. Porque quando veio o Playstation 1, Nintendo 64... Quando entrou no sistema, no modo 3D do negócio, começou a ferrar com tudo. Porque... Caralho. É, porque, tipo, no modo 2D ainda os designers conseguiam desenvolver um produto totalmente... Tipo, dava pra trabalhar muito melhor a questão gráfica, a questão dos bits e tal. Aí, quando começou a virar um negócio tridimensional, o pessoal começou a viajar na maionese. E também não tinha capacidade de fazer, né? Além de que cada sistema tinha seu modo de design. E alguns eram mais complicados, outros eram mais fáceis. É... Criar um jogo pra várias plataformas era difícil, porque cada plataforma tinha a sua forma de fazer o design. Enfim, é... Tudo isso acarretou em jogos meio assustadores, né? Meio assustadores? Acho que totalmente assustadores. A gente começa aqui com o exemplo, acho que o mais famoso de todos, que é o Superman 64. Se você não viu ainda, é um jogo que você é o Superman. Imagina, o Superman, o melhor dos melhores. Pô, ainda bem que você avisou. Mais forte de todos os tempos. E qual é a sua principal função naquele jogo? Passar por dentro de aros. Você é um avião, basicamente. Você só voa por dentro de umas bolinhas. E isso tem que fazer a maioria do jogo. Sim, mas o grande desafio do jogo é que... Passar por dentro dos aros. É passar por dentro dos aros. É, esse é o desafio do mundo. É muito difícil aquilo aí. Não tem como. Vocês podem acompanhar a gameplays no YouTube de pessoal que está jogando hoje em dia. E o pessoal não consegue. Não dá, porque... Imagina, o Superman estava falando. Superman, ultra velocidade, super força, super super claro. Aí você vai jogar com ele e ele parece que controla igual um caminhão de merda. Sabe aquele caminhão que carrega esterco para levar para lá? É esse o controle que você tem dele. Está faltando uma roda. O caminhão está meio... Você tem que equilibrar para a merda não cair no carro que está do lado. É isso que parece que você está controlando quando você controla o Super Homem. Então, acho que foi uma briga gigante que eles tiveram com os controles ali. E como você representar o Super Homem dentro do mundo 3D. Porque tinha muita liberdade, mas tinha pouca tecnologia naquela época. Eu acho que esse foi o grande ponto aí que acabou levando a fazer tanto jogo bosta. Mas a gente tem exemplos bons no Play 1. Os próprios jogos aqui do nosso querido Homem-Aranha, que tinha um Playstation 1, eram excelentes. Eu não sei se você gostava. Mas eu me divertia demais. Atirava até no ar, assim, no céu. Mas era divertido pra caramba. Era meio open world, assim, digamos, né? Mas ele realmente... Cada fase tinha uma coisa específica. Ah, tinha uma fase que você vai estar andando no prédio e vai vir um monte de tiro. Vai explodir o prédio. Só que você tem que andar com o Homem-Aranha rápido e tal. Era muito divertido. E a história era bem fiel aos quadrinhos. Eu lembro que coisa bem legal. Que quando eu era criança eu não percebia. Porque eu era burro. Mas depois que eu fiquei velho, é legal você voltar e ver que a narração do jogo. É feita toda pelo Stan Lee. Então, é um detalhe bem legal e fica bem divertido, né? Porque não sabe quem é o Stan Lee. É o criador da maioria dos heróis da Marvel aí, né? É o grande cabeça por trás dos grandes heróis da Marvel. Então, é um easter egg, assim, digamos, bem legal pra quem gosta de quadrinhos. Provavelmente a gente não saiba, mas o Stan Lee deve estar no easter egg em praticamente todos os jogos da Marvel. Ah, não. É só encontrar, porque nos filmes já acontece com frequência. Sim, sim, com certeza. Mas vamos lá. Pulamos aqui do Playstation 1 e vamos agora para o Playstation 2 e pra frente. E no Playstation 2 a gente teve uma queda, mais ou menos, de jogos de super-heróis. Não teve tanto, assim, né? Não teve o Spider-Man. É, teve os jogos do Homem-Aranha que eram legais pra melhorar. É, uma melhoria significativa em relação aos anteriores. Isso. E... Só, né? Não lembro de outro jogo, assim... No Play 2? Não, teve o Batman Begins. Batman Begins, do filme, do Christopher Nolan lá. Eu lembro até disso, porque eu vi uma entrevista com o pessoal que desenvolveu o jogo do 360, Play 3, que era o Batman Arkham, né? Que hoje em dia é considerado um dos melhores, se não o melhor, jogo de super-heróis já feito. E eles usaram muito de base esse jogo do Batman Begins pra criar o jogo do Arkham. Porque ele era um jogo que era bem focado em você simular o mais próximo possível que ia ser o Batman. Então, você ser bem... É... Um ninja mesmo, né? Você ir na sordina, pegar o pessoal assim por trás, né? É... Ficou meio estranha essa frase. Mas, é... Dar porrada e o Batman era bem proeficiente na briga. Então, era legal você brigar com ele. Então, foi ali que começou essa engatinhada pra... Aquilo que a gente vai falar agora. Acho que a gente vai falar há um tempão. Que é sobre os jogos do Arkham. E, pra mim, acho que é o concurso. Não tem nenhum jogo que barre eles. E, talvez, o Homem-Aranha... Por hora, é. Por hora, não tem nenhum jogo que barre eles. É... Talvez nem o Homem-Aranha aí pra disputar esse lugar de melhor jogo de super-herói. Mas, a série do Arkham, acho que todos os jogos são sensacionais, né? Até os... Que você fala... Ah, esse é mais ou menos... Mesmo assim, eles são nível muito alto. É... E, cara... Começando com o Arkham Asylum, que é... Os caras começaram a investir mais em jogos. O apelo... Na verdade... É... Pelo entretenimento e pelo público que os jogos eletrônicos atingem. Eles sempre criaram esses jogos de heróis pra... Pra plataformas. Eles nunca deram muita atenção. Então, no Arkham, talvez... Foi... Começaram os investimentos mais pesados. Como tá acontecendo hoje... O que tá acontecendo hoje em Hollywood. A Disney praticamente comprou tudo dos heróis aí. Daqui a pouco compra até DC. Mas, é... É uma melhor produção, um melhor investimento, porque eles veem que tem retorno, né? Então, os jogos, talvez, agora estão começando os jogos de heróis. Estão começando a ficar um pouco mais... Ah... Bem produzidos. Tem também o DC Universe lá, que tem aquele... Ah, legal também. É... É... Jogo de luta, enfim. É... O Injustice. É, o Injustice, né? O Wii U 2, né? Você percebe uma melhor produção e um melhor investimento nesse... Nesse quesito. Então, talvez, os jogos de heróis que venham pela frente sejam mais bem produzidos. É, o que eu ia falar que eu acho que aconteceu é que, na época do Playstation 2, que eles fizeram bastante, que a gente até não citou muito, que é só jogo bosta, mas é que eles faziam muito jogo de filme, né? Então, saiu o filme do Capitão América, saiu o jogo do Capitão América. Saiu o filme do Thor, saiu o jogo do Thor. Então, eles faziam muito esse tipo de coisa. É... E o único que deu certo foi o Batman Begins, que eu falei ali, que era do filme, né? Mas o resto era tudo... Hoje em dia, os jogos de heróis, eles são muito produzidos... É... Eles são produzidos do zero. Nos estúdios. Eles são produzidos de produção de games, exclusivamente. E nesses jogos mais antigos, que esses de filmes, que você citou, eles eram produzidos através de presets de filmes e tudo mais. Tipo, aquele Street Fighter The Movie, sabe? Então, tipo assim, eram coisas que já eram pegas do estúdio de produção audiovisual, eram trazidas pro estúdio de game, daí, tipo, era tudo meio que feito nas coxas, assim. É... Normalmente pro lançamento do filme, ou coisa assim, sem um grande apelo de qualidade... Sim, sim. Ou como coisa... Era mais um ponto de marketing, né? É, é, é... O filme ser mais divulgado, né? É, isso aí. Era mais uma coisa mercadológica do que necessariamente uma coisa pra encantar o público gamer, né? Sim, sim. É, e já o partido do Batman foi... O Batman, o Batman Arkham, ele é uma produção do zero, né? Não tem qualquer referência anterior em relação a filme, né? Em relação a jogos, sim. Pode ser referência de jogo, aí é legal. Só que ele é uma produção... Pensada. Pensada, construída, projetada, pra ser um game mesmo, sem qualquer referência a cinema. Enfim, aí por isso que ele ficou o que ficou. Acho que não recebeu uma atenção especial pra isso, não é nenhuma ação de marketing, nem nada. Sim, é algo específico pra ser um videogame. Então, desde o princípio, todas as teorias, todas as ideias foram feitas. Ó, isso aqui vai ser um jogo. Então, tudo que a gente criar aqui dentro vai ser pensado em ser um jogo, né? Já antigamente era o quê? Ah, tem esse filme aí, faz um joguinho aí pra criançainha, aí vai, bota ali, vai. Eles vão se divertir, jogar com escudinho, dar uma porradinha, tá bom, né? Já hoje em dia não, né? Já, como a gente tá vendo, a partir do Batman, que foi o grande nome disso, e tá vindo hoje em dia, continuando com o nosso querido amigo da vizinhança, o Spider-Man aí, que vai chegar com tudo, espero eu. Até por uma questão de concorrência, por exemplo, nesse Spider-Man, que é o exclusivo da Sony, a própria Sony deu subsídio pra Insomniac fazer o jogo, Insomniac, fazer o jogo, pra que fosse uma produção decente e tal, e também, hoje em dia, com essa concorrência que tá, não era igual antigamente, os caras não podem entregar um jogo de herói tosqueira, especialmente se for exclusivo. Então tem que ser uma coisa com um apelo muito forte. Então, tipo, a Sony realmente investiu bastante nesse jogo, e até onde a gente entende, tá bacana, assim. Eu tenho acompanhado alguns reviews e tudo mais, tá muito bom, né? Tá bacana, como o Paulo Besson... Eu entendi, tá engraçado, tá? Então tá bom. Então era isso, galera. Tudo isso que eu tinha pra falar sobre os heróis. Realmente, alemão, eu estou impressionado com o seu conhecimento. É algo assim que eu nunca vi alguém tão bom assim antes na minha vida. Falando sobre os super-heróis, sobre os jogos dos super-heróis. Salva de palmas pro alemão aqui antes de acabar o vídeo. Mas acho que é isso aí, né? Acho que não tem muito mais o que falar. A gente tem que falar aqui pra você também. Lembra que tem o jogo do Homem-Aranha aqui na Joinville Games. É isso mesmo? Então, prepare-se para gastar o seu dinheirinho, porque pelo visto está valendo a pena. Não vai ser um jogo que você vai gastar o dinheiro, vai ficar triste com o Homem-Aranha, você vai ficar feliz. Mas é isso aí. No mais, a gente vai ficando por aqui, né? Não esqueçam de fazer o quê? De se inscrever no canal, deixar aquele... Dar aquele joinha, assim, bem caprichado. Seguir as redes sociais. E também deixar aí nos comentários sugestões de assuntos e também as suas opiniões aí sobre os jogos de super-heróis aqui que a gente discutiu. Beleza, pessoal? Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. O que falta agora é aquele maravilhoso... Superbeijo! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.